Investigações da Polícia Federal sobre a minuta do golpe e eleição avançam e encrencam Anderson Torres ainda mais. Vamos ver o que é essa notícia aqui. À medida que as investigações da Polícia Federal sobre Anderson Torres avançam, mais o ex-ministro de Jair Bolsonaro fica enrolado. De todos os lados, em relação à minuta do golpe, mais uma discrepância foi apurada. O ex-ministro disse que o documento golpista foi entregue a ele por sua secretária. Ela, no entanto, foi taxativa em seu depoimento. Eu nunca entreguei nada. Outro foco de complicações para Anderson é o seu envolvimento direto com o processo eleitoral. Uma das mais recentes descobertas da PF é um boletim de inteligência produzido pela então diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Lencar, uma delegada que posteriormente foi trabalhar com ele na Secretaria de Segurança do DF. Ou seja, o Dino estava coberto de razão de fazer uma intervenção. O documento foi produzido em outubro, detalhava os locais em que Lula havia sido mais votado no primeiro turno. Para investigadores, o material serviu para que Anderson Torres botasse o pé na tentativa de atrapalhar a chegada dos eleitores aos locais de votação nessas regiões, com a célebre operação feita pela PRF no dia 30 de outubro. Marília, aliás, tentou apagar o documento do seu celular, mas a PF recuperou parte do material. No capítulo eleitoral, há também uma viagem fora da agenda de Anderson à Bahia, no avião da FAB, dias antes do segundo turno. Acompanhado do então diretor da PF, Márcio Nunes, ele foi pressionar o então superintendente regional Leandro Almada para atuar na operação no dia da eleição, dando apoio à PRF. Ou seja, há um relatório da inteligência do Ministério da Justiça do Bolsonaro dizendo que, intencionalmente, a Polícia Federal agiu nas eleições. Isso aí vai se aprofundar nessa matéria da Folha de São Paulo que eu vou mostrar para vocês. É isso aqui, deixa eu pegar aqui rapidão. Então, desculpa, da Folha de São Paulo não, é essa reportagem mesmo do Jornal Globo. Então a gente tem, de forma grave, o Anderson Torres tentando intervir nas eleições de 2022. O golpe estava acontecendo antes, gente. Não foi só no 8 de janeiro. Anderson Torres tem que ficar preso e deveria delatar as outras pessoas que estão nesse esquema golpista. Ou a polícia deveria encontrar as provas irrefutáveis dessa articulação envolvendo o ministro do Jair Bolsonaro. O ideal seria isso. Mas é importante para a gente ficar por dentro de tudo.